Olá, pessoal! Beleza? Foi Falei. Vamos para mais uma videoaula? Vamos sim. A gente vai começar a aula 1 agora do Estatuto dos Servidores de Macaé. Esse tema cai na sua prova. É importante você ver esses assuntos porque é muito provável que a banca FGV cobre algumas coisinhas, tá? A gente vai aprender coisas básicas aqui. Eu vou te mostrar o que a FGV gosta, tá? Antecipando a aula final, é importante demais. Essa videoaula também é importante. Então, todas as videoaulas são importantes, na verdade. Vem comigo. Lembrando que você pode adquirir os slides. Isso vai nos ajudar demais. O slide vai vir completo, tanto da lei orgânica quanto do Estatuto. E vem com algumas questões que a gente vai trabalhar aqui no YouTube. Além disso, você pode também adquirir 200 questões. São mais de 200 questões. Já adianto para você. Eu vou deixar o link tudo na descrição e nos comentários. Vamos lá. Deixa o like importante para a gente, pessoal. Ou você pode pintar a tela. Eu sempre abro a tela para você dar um printzinho, caso você não possa, né? Isso aqui vai mostrar para você as partes mais importantes. É claro que adquirindo os slides, você nos ajuda demais, porque o YouTube deu uma queda legal na parte de monetização, né? Vamos lá. Vamos que interessa, gente. Vamos que interessa. Vamos que interessa. Aula 1 do provimento, tá? O que é provimento, gente? O que a própria lei nos diz. Entende-se como provimento o ato, por modo previsto em lei, obviamente, de se preencher um cargo. Sendo que as formas de provimento do cargo público dependerão do ato da autoridade competente de cada poder. Ou seja, ou do prefeito, se for um cargo da prefeitura, ou do presidente da Câmara, se for um cargo da Câmara, por exemplo. Então, provimento é o quê? Provimento é isso aqui, ó. Cargo daqui e bota o sujeito aqui no cargo, o servidor. Ah, entendi, professora. Então, provimento é o concurso. Não. O concurso, você faz o concurso, o concurso é o quê? É uma etapa. Mas, no fundo, no fundo, vai ter a nomeação. A nomeação seria um provimento. Mas existem outras maneiras de você entrar dentro do cargo. Além do concurso? Sim. Por exemplo, você já está lá dentro. Eu vou explicar direitinho. Pode ficar até o grupo. O que você tem que entender agora? Provimento é o ato de botar um servidor dentro do cargo, de preencher o cargo. Só que você tem que saber. E a gente vai ver que existem várias maneiras de isso acontecer. Fica tranquilo. Isso é importante? Demais. Parágrafo único é importante? Pessoal, vai ganhar o selo da FGV e todas as bancas. Isso é importante. Isso é uma pegadinha. A FGV gosta disso. Em Estatuto do Servidor Federal, o livro de 8.112, Estatuto do Servidor Municipal. A FGV, ela toma isso aqui de manhã, com o café da manhã. Beleza. O parágrafo único, principalmente, a investidura em cargo público ocorre com a posse. O que é isso ali? A etapa do concurso é o quê? Você faz o concurso, depois o concurso é homologado, ou seja, é válido. E aí você vai ser nomeado, obviamente, se tiver dentro do número de vagas. Nomeado é o quê? Seu nome aparece no diário oficial, para você ir lá, assinar que o cargo é seu, assinar o compromisso lá, que você vai ter com o cargo. Assinar que o cargo é seu. Ponto. O que é isso? É a posse. Então, você faz prova, depois vem a nomeação, depois vem a posse, e depois da posse, você vai entrar em exercício. Então, é nomeação, posse, exercício. Show. Quando é que você entra, de fato, no cargo público? Na posse. Não é na nomeação, não é no exercício. É na posse. É na posse que você vai assinar o termo de posse. Óbvio, né? É na posse que o cargo é seu. Tanto é que as pessoas tiram fotos no dia da posse, assinando lá bonitinho, agradecendo o professor tal, professor tal. Por quê? Porque ali é a parte mais importante. Ali o cargo é seu. Ali o cargo, ninguém te tira aquele cargo. Porque até na nomeação, pode ser que o cargo não seja seu. Mas na posse, o cargo é seu. Então, a investidura, quando você entra, de fato, quando o cargo é seu, é na posse. A investidura em cargo público corre com a posse. Meu negócio caiu aqui. Beleza? Beleza. Leva isso para a prova. Show. Bom, professor Lê. Lembrando que posse, pessoal, eu te falei, é tipo um estágio. Então, a gente fala que a investidura ocorre nesse estágio, que é a posse. A gente falou de provimento, né? Que prover é colocar um servidor no cargo. Aí você pensou assim, ó, concurso. Concurso é uma etapa. Concurso é uma disputa ali, uma etapa de provas ali. Mas o concurso, ele é feito para quê? Para ver a nomeação e depois ver a posse e o exercício, obviamente. Então, aqui tá. De que maneira você pode botar um servidor ou alguém num cargo? Que são as formas de provimento. Por nomeação. Como assim? O seu nome vai aparecer no diário oficial. Isso acontece quando? Quando você faz o concurso ou quando você vai para um cargo efetivo, né? Você faz o concurso para exercer um cargo efetivo. mas tem um cargo comissionado que é aquele cargo de chefes que o prefeito bota que ele quer e também tira a hora que ele quer. Então, o cargo comissionado tem uma vantagem, né? Ganha mais, é chefe. Mas também pode sair em qualquer momento. Já o cargo efetivo de concurso, não. Passa prefeito, volta prefeito, você vai estar sempre lá trabalhando com o cargo efetivo, um cargo fixo ali. Show? A nomeação, ela ocorre nos dois. Tanto no cargo efetivo quanto no cargo comissionado. Então, a nomeação é uma forma de provimento, é uma forma de botar um servidor no cargo, tá bom? Isso ocorre 100% com a posse, ou seja, a investidura ocorre com a posse. Veja que são conceitos um pouquinho diferentes, mas parecidos. Diferentes, mas parecidos. Ficou estranho, né? Então, nomeação, beleza. O concurso, por exemplo, você vai fazer o concurso, vai ter a prova, se passar dentro de vaga, você vai ser nomeado. É um exemplo de provimento. Você vai entrar no cargo. Readaptação. Pessoal, readaptação é bem bacana. Olha só que interessante. Eu já sou servidor... Vamos supor que eu seja servidor público, tá? E aí, aconteceu o quê? Aconteceu de eu quebrar a perna. Beleza. Eu era fiscal. Eu andava nas obras... Fiscal de obra. Andava nas obras aí. A obra estava tão ruim que caiu e quebrou a perna. Eita, lê. Pois é. E aí, pessoal, eu não vou mais poder trabalhar no meu cargo. Eu vou trabalhar em outro cargo. Oxe, que é... É, ué. Um cargo de... Com o parecido ali, né? Com a mesma exigência. Ah, nível superior. Nível superior. Tem que ser nível superior. Ah, ganha X? Tem que ganhar X também. Tá bom? Num outro cargo. Um cargo de escritório. Um cargo que não precisa andar para baixo, para cima. Não é a forma de provimento? É sim. Porque eu saí desse cargo. Aqui ficou vago. Então, aqui vai gerar até uma vacância que a gente vai ver mais na frente. E eu vou entrar em um outro cargo de escritório, por exemplo. Eu não estou entrando no cargo? Estou. Mas não é, professor Alê, provimento inicial, né? Ou seja, você não é da prefeitura e vai começar a ter. O único que é provimento inicial, que a gente chama de provimento inicial, é a nomeação. Esse aqui, você não é. Você não trabalha na prefeitura, você é de fora e vai entrar. Os demais aqui são todos derivados. Ou seja, os demais aqui você já é servidor. Igual aqui. Tá bom? Qualquer coisa, você volta um pouquinho. Então, readaptação, eu saí de um cargo e fui readaptado para um cargo que melhor atendesse ali porque eu quebrei a perna, por exemplo. Show. Reversão, professor Alê. Reversão também é bem bacana. Reversão é a volta do aposentado. Fica tranquilo que vai ter ali para a gente estudar. Ou seja, eu estou aqui, tá? Mas o aposentado pode voltar. Espera aí, rapaz. Eu estou aqui no meu cargo e aí eu tive um problema tão sério de saúde que eu me aposentei por invalidez. Aí eu saí fora. Aí eu fiquei em casa. Beleza. Só que eu melhorei. Fiquei 100%. Então, eu vou voltar para o meu cargo. Qual o nome dessa volta? Reversão. Reversão é a volta do aposentado por invalidez quando já acabou o motivo de sua aposentadoria, do seu motivo ali. Ele ficou bom. Ficou 100%. Está voltando. Reversão. Ele não está entrando no cargo? Sim. Então, é uma forma de provimento. Estou provendo um cargo. Sim. Aproveitamento. Aproveitamento, pessoal, por exemplo, eu estou... Eu estou em um cargo, estou em um cargo, e aí acabo com o meu cargo. Ah, não vai ter mais esse cargo, não precisa. E aí eu vou ficar em disponibilidade, ou seja, vou ficar em casa, vou ficar em casa, até ser aproveitado em outro cargo equivalente. É a mesma coisa. Viu que é a mesma coisa? Viu? Ou seja, é a mesma coisa. Eu estou lá de fora, lá esperando, porque meu cargo foi extinto, e aí eu vou ser aproveitado em outro cargo. Quando eu vou ser aproveitado, ó, professor Lê, vimos um cargo parecido aqui com o seu, que foi extinto, vamos botar você nesse cargo. Ah, então eu serei aproveitado nesse cargo. É. Eu não vou entrar? Vou. Então, é provimento. Reintegração. Reintegração é a volta do demitido. Ou seja, vamos supor que eu fiz uma besteira lá e foi demitido. E aí, pessoal, eu recorri à justiça, ou recorri na própria prefeitura, tem como, né? A gente vai ver mais à frente como isso acontece. E aí eu recorri e falei assim, gente, eu tenho provas. Ainda bom se eu for que eu fui demitido, eu fui demitido. Provaram lá que eu fiz. Só que surgiram novas provas, uma câmera, sei lá, alguma coisa. Ou então eu recorri à justiça, ou na própria prefeitura mesmo, na própria administração pública. Eu recorri e ganhei. E falei assim, e professor Lê? Hum, ela te demitiu você injustamente, cara. Vem de volta. Ou então o juiz decide assim, não, você demitiu o professor Lê injustamente. Volta pro seu cargo, Lê. Qual o nome disso? Reintegração. Então ele não vai falar volta pro seu cargo. Ele vai falar que seja reintegrado o professor Lê. Eu era integrado, saí e vou voltar. E vou ser reintegrado. Tá bom? Aí eu volto pro meu cargo. Show? E por último, recondução, né? Ou seja, reintegrado. Vamos lá. Eu tô aqui, saí do meu cargo porque fui demitido, voltei porque a demissão foi injusta, não tô entrando no cargo. Tô. Então, beleza. Então é realmente uma forma de provimento. E recondução? A recondução ocorre bem interessante. Olha só. Imagine, imagine que o, sei lá, o cara, o servidor, o servidor tá aqui bonitinho, ele foi demitido. Ele que foi demitido. Show. Foi demitido porque disseram que ele pegou alguma coisa, teve um processo administrativo e demitiu ele. Show. Ele foi recorrer ao judiciário, por exemplo. Recorrer ao justiça. Tá lá, na justiça. Tá imitando. E eu tô aqui no meu carro. E aí me jogaram, me jogaram aqui. Opa, o professor entra aqui no carro do ser rapaz e ser rapaz foi demitido. Beleza. Não tem nome dado pra isso não, tá? Apesar de ser uma forma de provimento, não há nome. Tem coisas que não tem nome, tá, pessoal? Show. E aí eu saí do meu cargo pra entrar no cargo do cara. Só que o cara entrou na justiça. Grosso modo, né, gente? Entrou com uma ação judicial. E aí o juiz decidiu assim, o servidor, a sua demissão foi injústica. Volta pro seu cargo. Só que quando ele voltou, tava quem lá no cargo dele? Eu. Aí eu no cargo dele. O que vai acontecer? Ele vai falar assim, ô, 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 Malu, ô, professor ali, volta pro seu cargo porque o cargo é meu, meu irmão. Então, eu vou voltar pro meu cargo. Qual é o nome dessa volta? Recondução. Eu serei reconduzido ao meu cargo anteriormente ocupado. Bom? Não é forma de provimento? Tô voltando pro meu cargo que era antes? Sim. Então, é isso mesmo. Beleza? Fique tranquilo que a gente fez um resumo. É muita informação pra sua cabecinha, mas entretanto, todavia, a gente vai ver isso um por um. Fica tranquilo. Só que aqui vai mudar de assunto, né? O artigo 14, ele vai falar da nomeação. Olha só, nomeação. A nomeação, que é uma forma de provimento, é uma forma de eu entrar em um cargo público, por exemplo, tá? Bom, é como um ato formal de provimento, como o próprio nome já diz, veja você. Verificar se há. A nomeação, ela ocorre em dois casos. em caráter refetivo, tá? Ou em comissão. Foi o que eu já falei pra vocês, você tá relembrando agora. Então, nomeação só ocorre nesses casos. Então, eu vou, nomeia-se o professor alheia quando ele passa no concurso, no caráter efetivo. Claro, dentro do número de vagas, blá, 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 ou quando ele vai ser um chefe. Ou seja, o prefeito, eu sou amigo do prefeito, o prefeito quer que ele bota lá como chefe ou você exercer um cargo comissionado. Então, isso tudo ocorre em nomeação. A nomeação só ocorre nesses dois casos. Importante pra sua prova. Então, o caráter efetivo vai ser quando tratar de cargo isolado ou de carreira. Explique-se, professor, como assim cargo isolado? Esses cargos isolados, cargo isolado ou de carreira, ambos são de concurso. O cargo de concurso, pessoal, é bem interessante. É um cargo de concurso porque tem lá a vaga pra você preencher. Certo. E é de concurso porque tem um concurso pra entrar nele. Certo. E ele de caráter efetivo. Ou seja, você entra lá e fica lá até você quiser. Show. Existem cargos que são de carreira. De concurso. Um exemplo que a gente pode dar é a guarda municipal. Como assim um cargo de carreira? É um cargo de guarda, ele é separado em várias classes. várias classes. E aí você entra em uma classe e depois, com o tempo, você vai subindo de classe. Em compensação, você vai ganhando mais. Ah, então lá tem um guarda municipal classe 1, guarda municipal classe 2, guarda municipal classe 3. Exatamente. Quantas classes são? Depende da lei. E aí não precisa a gente estudar essa lei que diz construção. Tem que ver a lei que cria a guarda. Tá bem? Show. Não precisa saber quantas classes. Você tem que saber que existe o cargo de carreira. Eu dei um exemplo da guarda, mas pode ter outros também. Existe também o cargo isolado. Como que é? Alguns cargos, eles não sobem de classe. É um cargo único. Você vai entrar com aquele valor e vai continuar recebendo a mesma coisa e não vai subir de carreira. Tá bom? Então tem que... Ah, mas meu carro, como é que é, professore? Tem que dar uma olhadinha. Geralmente, professores de carreira, Mas tem vários cargos que são de carreira. Show? Show, né? Isolado não sobe? Não sobe. Só tem reajuste anual. Ao menos deveria ter reajuste anual, né? De acordo com a situação. Mas não sobe de classe igual o de carreira. Pronto? Ambos são de concurso. Cujo provimento depende de prévia aprovação em concurso público. Aqui deveria ter em azul. Ver se bota em azul para você. Óbvio. Caráter efetivo tem que ter concurso. O concurso, ele pode ser de provas ou provas e títulos, tá, pessoal? É um concurso só de provas. Só tem uma prova para você fazer ou provas e títulos. Além da prova, você pode mandar títulos para ganhar mais pontos. observada a ordem de classificação e o prazo de sua habilidade. Show? Por outro lado, também tem um cargo de comissão. Para cargo de confiança, confiança é o cargo de chefe, tá, pessoal? Ou seja, os chefes dos concursados são comissionados. Tá bom? Ou seja, é todo mundo acima de você até o secretário. O secretário não é comissionado, tá? O secretário é um cargo político, é um cargo específico, é um cargo diferente. Apesar de ser chefe de tudo, ele é específico, não é comissionado. São os cargos acima dos efetivos do que fazem até o secretariado. Delívio, nomeação e exoneração. Ou seja, o prefeito, ele bota quem ele quiser, nomeia quem ele quiser e tira a hora que ele quiser. Então o prefeito chegou de par virado. Ah, não quero mais você. Ele vai tirar você, tá bom? Pergunta que não quer calar. Um servidor efetivo, ou seja, aquele que passou para o concurso, ele pode exercer um cargo comissionado? Pode. Claro que pode. O prefeito, eu falei aqui para vocês, o prefeito pode botar quem ele quiser. Ele pode botar alguém que já é concursado, não há problema algum. E como é que vai ficar? Ele vai ficar afastado do seu cargo efetivo de concurso e vai começar a ser o chefe ali. Ou do mesmo departamento, ou de outro, não há problema. Tá bom? E aí, se o prefeito não vai com a cara dele, exonera ele, exonera é a saída do servidor, não é demissão, demissão é punição. Tá? Demissão é punição. Exonerar é só sair, saiu porque não fez besteira. O prefeito não quer mais ele lá, exonera ele e ele volta para o seu cargozinho de concurso. Show? Comediência, tão só as requisas de idade, saúde, gozo de direito de cidadania e condições de funcionagem. Ou seja, tem que estar ali 100% ali, saúde, para exercer aquele cargo. Show? Então, a nomeação, ela ocorre em caráter efetivo nos cargos efetivos e encarar em comissão nos cargos comissionados. Vamos lá. Do concurso público. Aí, a gente vai falar da readaptação no próximo slide que está aí. O concurso público, pessoal, ele é para provimento de cargo e será público. Cargo o quê? Cargo efetivo. Não está escrito aqui, mas seria o cargo efetivo. Seria essezinho aqui. Seria o caráter efetivo. Não está escrito aqui, mas a gente já sabe que é. Show. Vou botar aqui efetivo para você me analisar. Efetivo. O comissionado não precisa. Para provimento de cargo será público e constará de provas ou de provas e títulos. A banca tem mania de botar assim. O concurso público será de provas e títulos. E tem gente que defende que isso está certo, mas isso está errado. Se eu disser para você que o concurso será de provas e títulos, eu estou dizendo que vai ser os dois. Provas e títulos. Tem que ser os dois. Show. Mas nem todos os concursos são de provas e títulos. Ah, mas o concurso de professor é provas e títulos. Sim. Vamos supor que pode ser uma prova que vale 80 e o título que vale 20. O que é título? É uma pós-graduação que o professor tenha. Caso o professor tenha. Por exemplo, ele tem uma especialidade. Ah, ganhou 3 pontos. É mestrado? Ganha 5. É doutorado? Ganha 10. Então, isso é tudo somado. Tá? Lembrando que tem que ver no edital o quanto ele está dando. Cada concurso tem um valor de título diferente. Você já sabe disso, obviamente. Mas também eu tenho um concurso só de provas, meus jovens. A prova vale 100. Ponto. Acabou. ele é um exemplo hipotético. Tá bom? 100. Tirou 100. Você ficou lá na frente. Tirou 89. Tá entendendo? Então, é só prova. Não tem título, não. Então, isso aqui evita que a gente passe só à frente. Porque aqui no provas e títulos pode ser que o cara foi mal, mas o cara tem um doutorado. Aí, você joga o cara lá na frente. Tá bom? Então, pode ser só de provas ou de provas e títulos. Show. Artigo 6 cai demais em prova e a banca gosta. FGV gosta. Bota o selo FGV aí, bota. Selo FGV. O concurso público, pessoal, terá validade de até dois anos. Primeiramente, a validade do concurso está lá no edital. Você vai ter que dar uma olhada. Certo? A comissão de servidores lá, que foi juntada lá para dar andamento no concurso, eles verificaram qual vai ser a validade do concurso. Qual vai ser a validade do concurso? Eles estavam pensando. Eles olharam a lei orgânica e olharam o estatuto e aqui está escrito aqui. Olha, o concurso tem que ser de até dois anos. Então, o concurso pode ser de um ano, de um ano e meio e de dois anos. Não pode passar de dois anos. Então, geralmente, eles colocam dois anos. Geralmente, essa comissão do concurso vai ter que ser o concurso terá validade de dois anos. Está correto. Ele pode fazer isso. O concurso terá validade de um ano. Poderia? Poderia também. Não há problema. Só saiba que o concurso tem validade até dois anos. Isso vai ser definido no edital. Então, no edital ali, a comissão do concurso pode escolher de zero a dois anos. Grosso modo. Show de bola. Estou brincando. De zero a dois anos é brincadeira. Estou brincando, mas você entendeu. Até dois anos não pode escolher. Show. Se escolher, pode ser prorrogado? Podendo ser prorrogado. Fica a critério da administração. Fica a critério da prefeitura se vai prorrogar ou não. Mas, se prorrogar, é uma única vez. Só pode prorrogar uma vez só por igual período. Então, se o concurso é de dois anos, só vai prorrogar por mais dois anos. Se prorrogar, tá? Ah, professor, criaram o concurso aí de um ano. Tem que chamar todo mundo em um ano, né? Chamar todos os aprovados em um ano. Aí, a prefeitura geralmente não faz isso porque tem que ter tempo para chamar todo mundo, né? Tem que, deveria chamar, Mas, não é assim que funciona na vida real. Então, por isso que eles não botam um ano. Eles botam dois anos mesmo. Só que para fins de prova até dois anos. Ah, professor, criaram o concurso aí de um ano. Show. Se prorrogar, vai prorrogar por mais um ano. Se prorrogar, tá? Então, é prorrogável uma única vez por igual período. Show? Cuidado com as pegadinhas. Entenda isso aqui que a... Beleza, cuidado com as pegadinhas. Vamos para mais uma. Da readaptação. Lembra que eu falei para vocês da readaptação? Deixa eu ver tudo de novo aqui, bem no esquema. Agora, o que está presente na lei, né? O que eu falei para vocês? Readaptação, gente. Eu estou lá, fiscal de obras, caiu um concreto na minha perna, quebrou minha perna, eu não consigo mais ir nas obras fiscalizar. Eu vou ser readaptado em um cargo equivalente. Por exemplo, um cargo dentro da própria prefeitura. Então, a readaptação poderá ser readaptada para funções compatíveis à nova, à sua nova situação. O servidor cuja capacidade laborativa, ou seja, de trabalho, tenha sido prejudicada por lesões de natureza física ou mental, pode ser física, pode ser mental, comprovada por junta médica do município. Então, vai ter que ter uma junta médica do município para comprovar a minha incapacidade para eu ser readaptado em outro cargo. Vocês entenderam, pessoal? O readaptação é isso. Bem tranquilo, né? Se, lembrando, pessoal, que eu peguei as partes mais importantes, é importante que você leia o estatuto. Eu peguei só o mais importante. Se o servidor for julgado incapacitado, professor, ou seja, o cara que quebrou a pedra de uma maneira que ainda não dá para trabalhar mais, ele será aposentado por invalidez. É óbvio, né, galera? Você é aposentado por invalidez. Lembrando que a readaptação não acarreta redução de vencimento, não interrompe a contagem de tempo de serviço para qualquer efeito. Para quê? Ou seja, o fato de eu ser readaptado em outro cargo, eu vou ganhar a mesma coisa. Não pode acarretar redução de vencimento. Não, mas agora você vai ser um cargo que vai ganhar metade? Não, tem que ganhar a mesma coisa. Tem que ser um cargo equivalente, tá, pessoal? Não interrompe a contagem de tempo. Ah, quer dizer que naquele cargo agora de fiscal, eu trabalhei 10 anos, aí caiu o concreto na minha perna, quebrou minha perna, eu vou ser readaptado para um outro cargo. E aí? E aí vai ser... Eu vou contar de novo do zero? Não, eu vou continuar contando normalmente. É isso que eu estou dizendo aqui. E só ser efetivo em cargo de atribuições afins e do mesmo nível, tá? Respeitando a habilitação exigida. Ou seja, só pode ser feita em atribuições que sejam parecidas e do mesmo nível, inclusive escolaridade. Então, se eu tenho um nível superior, sou fiscal de obras, eu posso trabalhar na área administrativa com alvará? Ali eu vejo o alvará na prática. Lá no escritório, lá na prefeitura, eu vou emitir o alvará. Olha, tá bem parecido. Ah, o cara que emite alvará, ele é analista, ele é nível superior também. Opa, beleza, então tá podendo. Tá equivalente. E lhe ganha a mesma coisa, tá top. Então, são atribuições parecidas, é o mesmo nível, tá beleza pura. Entendeu? Show, né? Vamos para a próxima. Reversão. E o que eu falei para vocês? Reversão? Reversão é a volta do aposentado. Mas, professor Alê, como é que volta um aposentado? Simples. Vamos supor que caiu o concreto na minha perna, não dá para eu andar, me aposentei, porque eu voltei a andar? Eu melhorei. Então, olha só, reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, né, gente? É claro, aposentou por idade, é claro que não vai voltar, né, galera? Só vai voltar se for por invalidez. Quando o quê? Por junta médica do município. Perceba que sempre vai ter essa palavrinha chave, junta médica, tá? Então, não se assuste se você vir. Ah, junta médica, junta médica. Sempre vai ser junta médica, tá? Para analisar ali um grupo de médicos especializados para analisar ali a situação. na vida real vai ser um médico lá do município, normal, padrão FIFA, né? Um médico do município mesmo, né? Vai marcar a ficha lá. Mas, para fim de concurso, que é o que se interessa, esquece a vida real, é junta médica. Pessoal, eu tô falando no modo geral. Pode ser que Macaé tenha uma junta médica para isso. Pode ser, né? forem... Então, aí, beleza. Junta médica, como eu forem declarado insubsistente os motivos de que ensejaram a aposentadoria. Ou seja, eu não tenho motivo para continuar aposentado com o teu banho. Tá bem. Beleza. Não poderá reverter... Opa, não pode reverter ali. Isso. O servidor que já tiver atingido 60 anos de idade, tá? Eu tô quase lá. Então, se eu fosse um servidor com 60 anos de idade, eu não... Então, não pode mais reverter, pessoal. Beleza? Você não pode mais reverter. Ou... Olha só. Ou mais 10 anos de aposentadoria por invalidez. Então, eu vou supor que eu quebrei a perna. Eu fiquei 10 anos. Depois de 10 anos, aí, eu melhorei as pernas. Não vai poder mais. Não vai poder mais reverter. Completou 70 anos de idade ou 10 anos de aposentadoria por invalidez, não vai poder mais reverter. Mesmo que melhore, você não vai poder voltar ao seu trabalho. Né? Tem gente que gosta, né? Não gosta. E fica o seu critério. Vamos para mais uma. Ah, tem mais informações da reversão. O que é padrão? O que é padrão? A reversão vai verificar se é no mesmo cargo ou em cargo resultante ou transformação. Óbvio, né, galera? Eu vou voltar para o meu carro que era antes. Então, vamos supor o lado concreto caiu na minha perna. Não posso mais trabalhar. E aí? Me apositei por invalidez. Posso trabalhar em lugar nenhum. Não posso nem ser readaptado, né? Beleza. E aí, o que acontece? Melhorei. Menos de 10 anos? Sim. Menos de 70 anos? Sim. Menos de 10 anos de diapositoria? Menos de 60 anos de idade? Sim. Ah, então eu posso ser revertido. Junta médica diz que eu estou ok, que eu posso reverter, só que eu vou verter no mesmo cargo. Mas professora, eu não tenho seu cargo mais não. Acabaram com o seu cargo. Ah, então. No resultante da sua transformação. Show? O servidor alcançado pela reversão, se for estável, vai retornar o cargo anteriormente ocupado. Beleza. Se for estável, voltar para o cargo ocupado. Sim. Se provido o outro cargo de origem, ocupará outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Ou seja, aqui é algo bem específico. Eu sou estável. O servidor alcançado pela reversão, se for estável, vai retornar o cargo anteriormente ocupado. Eu, se for estável, vou voltar para o meu cargo anteriormente ocupado. Se esse cargo tiver alguém, eu vou ocupar um outro cargo com vencimentos equivalentes. Pessoal, aqui, aqui é o seguinte. Por que eu estou pensando nisso aqui? Porque isso aqui está muito esquisito e eu já vi situações parecidas a respeito de alguém estar no cargo do cara que foi aposentado. Eu me aposentei, com invalidez, e alguém entrou nesse cargo. E eu não sei se ele está falando desse cara que está no cargo ou nesse rapaz que foi... Ou em mim, né? Que foi aposentado. Aqui está falando de mim, teoricamente, tá? Eu estou pensando aqui porque eu já vi isso aqui antes, mas estava falando do cara lá que não era aposentado, né? Que ele está exercendo um cargo lá do rapaz que foi aposentado, por exemplo. Mas, enfim, bem tranquilo. Vai retornar o cargo anteriormente ocupado. Se não, vai ocupar o outro cargo com atribuições de vencimentos compatíveis. Sempre assim, tá, pessoal? Sempre com vencimentos e atribuições compatíveis. Artigo 14, 17. Aproveitamento. Do aproveitamento. Como eu disse a vocês, o aproveitamento é o servidor que estava em casa. Vamos supor que o cargo dele foi extinto. Está aqui meu cargo. Estou no meu cargo. Pô, acabou com o meu cargo. Como assim? Veio uma lei e acabou com o cargo. Não tem mais esse cargo. Não precisa. E aí, eu vou ficar em casa. E em casa, a gente diz disponibilidade. Até eu ser aproveitado em um cargo equivalente. Então, na verdade, o aproveitamento é a volta do servidor que estava em disponibilidade. Ou seja, em casa. Eu sempre falo, em casa é a mesma coisa que disponibilidade, né? Esperando ser chamado. Exatamente. Então, o aproveitamento é a convocação do servidor posto em disponibilidade para ele ocupar cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, foi extinto o cargo dele? Foi. Ele vai ficar em casa. E aí, eu sempre falo. É em disponibilidade. É em casa, é em disponibilidade. Até se ter aproveitado o seu cargo. Então, no outro cargo, né? Então, o aproveitamento é a volta do servidor que está em disponibilidade. O aproveitamento será tornado sem efeito, caçado ser a disponibilidade para fingir demissão se o servidor convocado não entrar em exercício no prazo de atipulado, salvo a enfermidade comprovada por junta médica oficial. Isso é óbvio, galera. Eu estou lá. Meu cargo foi extinto, tá? Meu cargo foi extinto. E eu fiquei em disponibilidade. Então, não tenho onde trabalhar. Eu trabalho no meu cargo. Meu cargo foi extinto, vou trabalhar onde? Vou ficar em disponibilidade. E aí, a prefeitura falou assim, professor Alê, você vai ser aproveitado do outro cargo. Só que eu dei uma de João Sem Braços. Fui. Estava em casa. Ah, detalhe. A disponibilidade é remunerada, pessoal? É remunerada. Apesar de não estar escrito aqui, é remunerada, tá? Ela é remunerada de acordo com o tempo que você tem de serviço público, tá? Cada ano ali, uma proporção, mas é remunerada. Show. E aí, eu estou lá, ganhando meu dinheiro em casa, jogando o meu videogame, como se tivesse tempo para isso, né? E aí, pessoal, o que vai ser? Vai ser caçado a sua disponibilidade e o aproveitamento vai se retornar sem efeito. O que é sem efeito? Não vai começar... Não vai valer, não. Ele tem um prazo ali, precisa entrar. Você não entrou, não? Já aproveitou, não? Não. Isso é fora. Está sem efeito. Não pode mais entrar. Show? E aí, vai caçar a sua disponibilidade. Bom, show de bola. Agora, da reintegração, professor Alê. Vamos falar da reintegração. E como eu disse a vocês, a reintegração é a volta do demitido. É só você pensar. Ele era integrado, demitido ali. Está escrito horrível, né? Está falhando mesmo. Vou do demitido. Parece que eu falo sozinho, mas não falo sozinho não, professor. Ô, professor. Parece que eu falo sozinho, mas não falo sozinho não. É só a maneira que perde interagir. Vamos lá. Volta do demitido. Show. Ou seja, ele era integrado, foi demitido, a demissão foi inválida e ele voltou. Então, ele vai ser reintegrado. A reintegração é a recolocação do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação. É óbvio. Se ele foi demitido, acabou com o cargo dele com algum motivo lá, quando ele voltar, no resultado da transformação. Com ressarcimento de todas as vantagens. É óbvio, né, galera? Se eu fui demitido, entrei com uma ação judicial, o juiz falou assim, não, volta. Ou seja, você vai ser reintegrado porque essa demissão foi injusta. É óbvio que eu vou ser ressarcido. Porque eu fui demitido justamente, gente. É óbvio que eu vou ser ressarcido. Invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Foi o que eu falei para vocês. Na própria administração pública, a prefeitura, por exemplo, eu posso entrar com recurso caso seja demitido no processo administrativo disciplinar. A gente vai chamar de inquérito administrativo, que a gente vai ver mais à frente. Eu já vou explicar direto. Tem um processo para acontecer isso, a sua demissão. Vai me ouvir, vai ouvir testemunha e tudo mais. E aí me demitiram. Eu posso recorrer ali mesmo, na própria prefeitura, grosso modo. Ou eu posso deixar para lá e ir para a justiça. Os dois podem validar. Show de bora. E aí você, reintegrado. Se o cargo tivesse distinto, o servidor ficará em disponibilidade. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. Eu fui demitido. Show. O cargo está aqui. Show. Acabaram com o cargo. Sim. E aí eu recorri à justiça, a justiça falou assim, professor, você vai ser reintegrado. Aí eu vou voltar para o meu cargo. Óbvio. Eu volto demitido. Show. Sua cargo foi extinto. Então eu não volto para o outro cargo. O que eu fico? Eu fico em casa em disponibilidade. E aí eu vou ser aproveitado em um cargo equivalente. Tá bom? Ao invés de ter aproveitado direto, não pode, né? Você vai ser, o primeiro vai ficar em disponibilidade. Aí depois de ficar em casa em disponibilidade, você é aproveitado em outro cargo. Reintegrado o servidor, que ele vê ocupado o lugar. Foi o que eu falei para você. Aqui não está escrito perfeitamente, não. Então não faz sentido o que eu ia falar, não. Reintegrado o servidor, ou seja, eu voltei para o meu cargo. Quem houver ocupado a minha vaga, se não for estável, será exonerado. Ou seja, eu estou aqui. Fui demitido. Aí veio um rapaz que entrou aqui no meu lugar. Show. Aí invalidou a minha demissão, a justiça. Voltei. Ou a própria administração pública. Voltei. Tem alguém ocupando a minha vaga. Show. Se esse rapaz aqui não for estável, ele será exonerado. O que é exonerado? Ele vai sair. Vai sair fora. Sem direito à indenização. E se for estável? Se for estável, o servidor que houver ocupado o lugar do reintegrado será obrigatoriamente provido em igual cargo, ainda que necessário a sua criação como excedente ou não. ou seja, ele vai ser provido no cargo dele anterior. Bom, na verdade, não é igual cargo. Ele deveria estar escrito cargo interior. Mas isso aqui, ah, igual cargo, beleza. Ainda que seja necessário a sua criação seja com excedente ou não. Às vezes, ele pode ficar até com excedente se ele for estável. Servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz. É óbvio, né, galera? Se toda situação ocorrer aqui ele é julgado incapaz, ele será aposentado por invalidez. Então, até o reintegrado ele vai também ter uma inspeção médica. Então, quando eu voltar lá que o juiz determinou que eu voltasse, reintegração, eu vou ter... Eita! Quando eu reintegrar lá, deixa eu voltar aqui assim, eu vou passar para a inspeção médica. Show? Recondução. Na recondução, pessoal, eu dei o exemplo da reintegração do anterior ocupante. A recondução é o retorno do servidor em duas situações e segundo aqui o estatuto. A primeira é em reintegração do anterior ocupante. Foi o que eu falei para vocês que eu estou no meu cargo aqui, fui demitido, saí. Show! Aí botaram um rapaz aqui no meu cargo. Show! ele é estável, servidor já faz tempo. E aí eu entrei na justiça, entrei com uma ação judicial e aí voltei. O juiz falou assim, volta para o seu cargo, você vai ser reintegrado. Reintegração do anterior ocupante. Show! Só que tem alguém no meu cargo. Esse rapaz aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Mas para o professor Alê, eu vi aqui, servidor reintegrado na hipótese aqui do servidor, quem houver ocupada a vaga, será exonerado, se não for estável, se estável, vai ser provido do cargo. Sim, há uma contradição aqui. Por isso que eu fiquei meio assim para falar. Há uma contradição, porque na realidade ele vai ser reconduzido ao cargo anterior dele. E é claro, se não tiver o cargo dele, tiver estido extinto, aí vai sair isso aqui, provido de um cargo igual, aí vai ser a sua criação como excedente ou não. Aí vai ficar como excedente em algum órgão, por exemplo, no órgão dele, por exemplo. Enfim, o que você tem que entender é o seguinte, o reintegrado voltou, quem houver ocupado a vaga vai ser reconduzido ao seu cargo anterior. Show. E eu tenho também a situação da inabilidade constatada em estágio probatório relativo a outro cargo. Nossa, como que é isso? Pessoal, uma vez estável, sempre estável. Você já ouviu falar nisso? Eu vou abrir a tela para mim e vou explicar isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Vamos que é uma situação que você já é concursado. Vamos supor, eu sou concursado na prefeitura, sou guarda municipal. Vamos supor, sou guarda municipal, estou lá, já sou estável, já passei os três anos, tenho estabilidade. Vamos supor que estou com cinco anos de serviço, fiz o concurso da Polícia Federal, passei no concurso da Polícia Federal. E ao invés de, tipo assim, é como se fosse, de maneira simples, eu vou, aí eu vou, tomei posse no cargo da Polícia Federal, passei no concurso e tal, e aí eu vou sair da guarda municipal e vou lá para a Polícia Federal trabalhar como policial federal. Mas vamos supor, pessoal, que eu não gostei. Por algum motivo, teve que ir para a fronteira, não gostei, e aí, ou então eu não passei lá no estágio probatório da Polícia Federal. não passei no estágio probatório, ou então eu não quis mesmo. O que acontece? Eu posso voltar para o meu cargo de guarda. Agora, leia isso aqui. Essa volta é recondução, tá? Olha, leia isso aqui. É a inabilidade constatada em estágio probatório. No caso, eu, aqui está sendo bem específico, eu não passei no estágio probatório da Polícia Federal, que é relativo a outro cargo. Não passei no estágio probatório. eu volto para o meu cargo anterior, mesmo que seja a Prefeitura. Você percebe aqui, mesmo que seja entes diferentes, município, Estado, União, ele, sim, se comunica. Ah, mas é um município diferente, também se comunica. Qualquer situação aqui vai se comunicar. Então, na verdade, a recondução é a volta do servidor que não passou no estágio probatório do outro concurso que ele fez. Show? Gravou? Beleza. Vamos continuar. Qualquer coisa, você volta um pouquinho. acabou essa parada de provimento, que bom ali, não aguentava mais nenhum. Agora, vamos falar da posse e do exercício. São coisas também que a banca adora, pessoal. O ato de investidura, ele vai completar-se com a posse e com o exercício, tá? Então, o ato de investidura, o ato de investidura, ele ocorre com a posse e com o exercício. Lembrando, lembrando que você não vai confundir, lá no primeiro slide, aqui é a questão de você ler o que está pedindo. a investidura em cargo, ela ocorre com a posse. Investidura em cargo ocorre com a posse. Beleza. Agora, se tiver escrito o ato de investidura vai completar-se com o quê? Com a posse. Coisa-se isso. São coisas parecidas. Isso aqui não deveria nem estar aqui, mas tá. Então, você vai gravar isso aqui. Falou em ato de investidura? Duas palavrinhas. Ato de investidura. Posse e exercício. Falou a investidura ocorre com o quê? Só com a posse. Não vai falar que a exercição está errado. A investidura ocorre com a posse. É quando o cargo é seu. O ato de investidura, vamos supor que abrange mais coisas, aí ocorre com a posse e com o exercício. Leve esse raciocínio para a sua prova. A posse marca o início dos direitos e deveres funcionais com todas as suas consequências. Então, a posse marca o início do direito. Não é... A gente já viu como se faz o exercício. Não é a prática. Não. Só o início dos direitos e deveres. Então, quando você tomar a posse, você já vai começar a ter direito ao que o servidor tem. Você vai ser obrigado a se comportar com o dever funcional que o servidor deve se comportar que a gente aprende nas próximas aulas. A posse é efetiva pela assinatura. Pessoal, dá uma lenda depois disso aqui. Então, pinta. Ou seja, a posse é a assinatura. É você assinando ali, dizendo que o cargo é seu. A linha do respectivo, o termo de posse, que deve conter a ciência do interessado, quantas atribuições. A atribuição do seu cargo, os deveres, responsabilidade, os direitos inerentes do cargo, que tem lá bonitinho, todos os direitos, os deveres, elementos que não podem ser alterados unilateralmente. Não pode ser alterado, obviamente. Não é um contrato. Não é um contrato que eu falei. Por qualquer das partes, é salvada a atos previstos em lei. Ou seja, só pode ser alterado as suas atribuições, os seus deveres, os seus direitos, se houver uma lei que mudar. Uma lei que muda o estatuto. Vamos supor que o casamento, você tem oito dias em casa. Agora você vai ter oito dias em casa, agora você vai ter seis dias. Pode trocar? Só se vier uma lei para trocar. Fechou? Que é um direito seu. Os direitos só podem ser trocados por lei. Isso é que a banca FGV gosta e ela cobra demais. Cobra demais. A posse vai ser da impreteritividade, da CA, impreterivelmente no prazo de até trinta dias. Então a posse até trinta dias a contar da publicação do ato de provimento que vai ser a nomeação, obviamente. Não entendi, professor Lê. Se houver a nomeação, o que é nomear? Seu nome aparecer no diário oficial. Para você ir lá assinar o termo de posse. Sim. Você tem até trinta dias para tomar posse, tá? Claro que lá vai estar escrito o dia que você tem que ir e tudo mais, mas para fins de prova você tem até trinta dias. Tome cuidado, é até trinta dias, tá? So, nomeação até trinta dias para tomar posse. Cuidado, cuidado. Outra situação importante. Se eu for nomeado e não tomar posse, pessoal, eu serei o quê? As bancas dizem que eu serei demitido, exonerado, o que é mentira. Porque o cargo nem é seu, o cargo só é seu quando você assina o termo de posse. Você foi nomeado e não tomou posse, então o cargo não é seu, então não faz sentido. Será tornado sem efeito o ato de provimento, ou seja, nomeação, com a pírda da respectiva vaga quando a posse do servidor não ocorrer no prazo previsto. Então você foi nomeado para tomar posse. Você tem trinta dias para tomar posse. Nomeação, posse, exercício. Nomeado, para tomar posse. Tem trinta dias. Sim, você não foi. Não foi. O que vai acontecer? Tornado sem efeito. Ou seja, a nomeação vai acabar e você não vai poder mais tomar posse. Tá? Acabam, perde o valor. Tá bom? Tornado sem efeito. Não vou ser demitido, não? Óbvio que não. Por quê? Porque o cargo não é seu. O cargo só é seu quando você toma posse. Se você assinar o termo de posse e não entrar em exercício, você será exonerado, demitido. A gente vai ver. Então nomeou, não tomou posse, tornado sem efeito a nomeação. Só poderá ser impulsado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para exercício do cargo em prévia inspeção médica oficial. Veja você de novo, inspeção médica aqui. Sei que você abre. Óbvio. Pessoal, uma informação simples e direta é facultada a posse por procuração específica. Sei lá, de repente você está morando em outro lugar e aí você não pode naquele momento tomar posse, sei lá, e aí você pede ao advogado, dá uma procuração para o advogado bem específica, né? Eu autorizo o advogado a tomar posse para mim e ele pode ir. Pronto? Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, tá? Então a posse ocorre por nomeação, ou seja, ou cargo efetivo, concurso, ou comissionado. Então o comissionado também comissão. O comissionado também toma posse? Sim, o comissionado também toma posse, ele é nomeado para tomar posse, tá bom? São os dois só. Artigo 23. Agora a gente falou da posse, vamos falar do exercício. O exercício é o quê? É você trabalhando, é o efetivo desempenho das distribuições do cargo, ou seja, você trabalhando no cargo e deve ocorrer num prazo máximo de cinco dias úteis contados da posse. Veja você o quão isso é importante. Então eu tenho a nomeação, nomeação, aí tem a posse, aí tem o exercício, tá? Exercício. Aqui é até 30 dias para tomar posse e aqui da posse do exercício até cinco dias, só que aqui é cinco dias úteis, tá? Então não vai ficar de bobeira não, hein? Beleza. Lá não fala nada, então tá bom. Aqui é cinco dias, lá não fala nada, né? É 30 dias, não fala nada. Aqui é de cinco dias úteis. FGV gosta. A FGV vai te confundir nisso aqui e você vai ter que ficar de olho que possa ser uma coisa 30 dias até 30 dias exercício até cinco dias. Então você tem até cinco dias depois que você assinar lá, tirar aquela foto bonita, você tem cinco dias até cinco dias úteis para entrar em exercício. E se você não entrar em exercício, o cargo já é seu, jovem. Se o servidor impostado não entra em exercício, será exonerado sumariamente sem quaisquer direito. sumariamente vai ser imediatamente, né? Exonerado. O que é exonerado? Exonerar é a saída do servidor. Não é a demissão ali? Não porque... Demissão, pessoal, demissão também é a saída do servidor. Então eu tenho exoneração, demissão. A demissão vai ser sempre algo ruim que você fez e você vai ser punido com a demissão. A exoneração não. A exoneração é a saída do servidor. Ou porque ele pediu para sair ou porque ele não tomou... Não entrou em exercício. Tomou posse no seu exercício. Veja você. Vamos continuar. O servidor é nomeado em virtude de concurso público para cargo de provimento efetivo. Óbvio, né? O concurso, ele é feito para prover cargos efetivos. Ele adquire estabilidade após três anos de efetivo exercício. Então após três anos, está bem atualizado isso aqui. Bacana. Tem lá a sua estabilidade, tá? A estabilidade, ela é... Ela é, né? O direito que o servidor tem e só ser demitido com o processo administrativo ou então numa sentença judicial. Como condição de aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Vai instituir uma comissãozinha de... Não precisa ser de servidores, de médicos, né? De servidores, eu acho. Para... Não precisa saber, tá, pessoal? Mas não precisa saber. Para avaliar o desempenho do servidor... Tem uma lei, tá? Tem uma lei que diz como que vai ser. Para avaliar o desempenho do servidor para ver se ele vai realmente adquirir estabilidade ou não. Qual é a vida real? A vida real por isso que não existe, tá, pessoal? A vida real não existe. Mas, para fins de prova, existe aqui, tá bom? Tá. E o servidor estável, ele só perde o cargo quando, pessoal? Foi o que eu falei para vocês. Eu falei duas, né? O servidor estável só vai perder cargo em quatro situações aqui. sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. O juiz definiu de vez e não tem mais recurso. Vai ser demitido. Ele vai perder o cargo, tá bom? Num processo administrativo em que ele seja segurada a ampla defesa. Ou seja, num processo administrativo ali avaliou o que você fez, você fez muita coisa de errado, foi demitido. Então, você vai perder o seu cargo. É claro que num processo administrativo, caso você perca o seu cargo, seja demitido, por exemplo, você pode recorrer à justiça e a justiça pode invalidar. É óbvio, né? Quem vai dar a palavra final, no fim das contas, vai ser a justiça. Caso você entre na justiça. Óbvio. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma que a gente puser, aí tem uma lei para fazer isso, assegurar a dama para a defesa. Isso aqui na vida real não existe, tá? Mas na lei existe, tá, pessoal? Na lei existe. Vai ter sempre uma avaliação periódica de desempenho para ver o desempenho dos servidores. Nesse caso, ele pode perder, sim, o cargo. Na vida real existe? Não. Dificilmente vai existir isso aqui, na vida real. Mas tem lá, tem aqui. Ocorrendo a situação prevista no parágrafo 4 do artigo 179 da Constituição Federal. Ou seja, isso aqui é uma situação bem específica que tem a ver com responsabilidade fiscal, que é quando a despesa com o pessoal ativo e inativo não poderá ceder outros limites estabelecido em lei complementar. Tem uma lei complementar, pessoal, bonitinho lá, a respeito dos limites, tá? Que é a lei de responsabilidade fiscal. E aí, se passar, pode demitir o servidor. Você ficou preocupado, né? Não fica preocupado não porque isso, acho que nunca aconteceu, tá? Todo tempo não aconteceu. E se acontecer, não é assim. Vai ter que demitir, primeiro, os contratados, vai ter que demitir os comissionados, vai ter que reduzir muito para, no final, demitir os servidores. efetivos, né? Geralmente, tem um plano de demissão voluntária, né? Então, isso aqui não acontece. Não fica preocupado com isso aqui não. Isso aqui existe, mas não acontece de fato, tá? Mas, para fim de prova, está aqui. O que ocorreu na Constituição Federal, que a despesa com o pessoal fica maior do que o orçamento, tá? Grosso modo. E, por último, o último slide, para a gente terminar bonitinho. Essa videoaula é mais longa mesmo, tem muitas informações. Você viu que a gente abordou vários assuntos, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor, será ele reintegrado. A gente já sabe. Tá? Era isso aqui que eu estava buscando. Tá, pessoal? Essa aqui que está buscando. E o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Foi o que eu falei para vocês. Então, está aqui, o servidor foi demitido, eu entrei com a ação judicial, o juiz falou assim, volta, professora, se a demissão foi injusta, então eu serei reintegrado. Isso foi reintegrado, só que tem um servidor aqui também exercendo, ele já é estável, ele será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ele não tem direito à indenização, tá, pessoal? Ele é fato. Então, quando ele exerce um cargo de alguém que foi demitido, ele já tem que ter a consciência. Oxe, se esse rapaz volta, eu volto para o meu cargo sem direito a nada, né? Assim, nenhuma indenização. Ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, se não tiver o cargo dele, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Foi o que eu falei para vocês. Toda disponibilidade é remuneração proporcional ao tempo de serviço público que o servidor tem. E, no caso aqui, ele não pode ser aproveitado em outro cargo, então ele vai ficar em disponibilidade, ou seja, ele vai ficar em casa até ser aproveitado em um outro cargo aí na prefeitura. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. foi o que eu falei para vocês. Eu estou aqui pelo meu cargo. Sou estável, tenho mais de três anos. E aí acabaram com o meu cargo. Seu cargo não precisa mais, né? Eu vou ficar em disponibilidade. Vou ficar em casa. Disponibilidade a gente diz que é em casa. Vai ficar fácil gravar. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? E o tempo de serviço aqui, a fim de curiosidade, é o tempo de serviço público, não é naquele cargo, tá? Você precisa saber. É o tempo de serviço público, tá? E aí, obviamente, tem lá uma contagem a cada ano, um x por cento, o que a gente não precisa saber para fins de prova de estatuto. Até ser o adequado aproveitamento em outro cargo. Óbvio, óbvio. Quem está em disponibilidade em casa, ele só sai quando ele é aproveitado. Então, aproveitamento é a volta do servidor que está em disponibilidade. Veja que tudo se encaixa aqui. Tá bom? Então, até ser aproveitado em outro cargo. Beleza? Beleza, né, gente? Essa luz forte no meu olho aqui. Bom, chegamos ao fim. Eu sei que foi muita informação para a sua cabecinha. Eu tenho certeza disso. Você vai ler muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode voltar. Adquira o slide, pessoal. O slide que você adquire vai ajudar a gente, tá? E aí, você vai poder resumir. Isso aqui é um resumo. Isso aqui é um resumão, tá? É óbvio que você tem que ler o estatuto ou então você fazer a sua anotação no próprio estatuto. É óbvio, tá? O que você pode adquirir também é isso aqui, ó. Ó, eu boto aqui. Foi. Sem questões. Na verdade, não são 100. São 200. Na verdade, nem são 200. São mais de 200. Hum? É, pois é. De lei orgânica e estatuto. Pessoal, no fim, no fim, são 90 questões de lei orgânica, mais de 60 de estatuto. Vou botar 60 aqui, mas é mais. Show. Aqui já está 150 questões autorais. Hum. Além disso, tem mais 50 questões da FGV, totalizando assim, 200 questões. Por que eu fiz tanta questão? Eu fiz questão de trazer tantas questões, com trocadilho, para ajudar você na sua preparação. Então, a gente vai abordar muito mais situações. Nessa 50 da FGV, 25 são de estatuto e 25 de lei orgânica. São questões que caíram em concurso da FGV. A FGV fez vários concursos, né? E aí eu trouxe bonitinho, adaptada para Macaé. Tá bom? Lembrando que, ah, professor, tem um PDF para download aqui? Tem, você vai poder baixar o PDF das questões. Ah, tem vídeo corrigindo? Porque eu gosto de corrigir em vídeo. Tem vídeo corrigindo lá, eu dou várias dicas, inclusive. As 200? Sim, mais de 200 questões corrigidas em vídeo. Show? Então, pessoal, adquira também, porque isso aqui vai te ajudar demais, disparado, você vai trabalhar várias vezes aqui as questões, os pontos mais importantes. É muito bacana. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Me siga no Instagram, o Instagram está aqui, isso é muito importante também. Até para sair novos concursos, ficar sempre antenado. E eu vejo vocês nas nossas próximas vídeo-aulas de Estatuto do Servidor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.